As principais ações da Nuclep esse ano têm sido, nós estamos numa batalha para continuarmos mantendo a atuação nos quatro segmentos que a empresa se propõe a atuar, defesa, nuclear, óleo e gás e energia. Então isso é um trabalho diuturno e a gente no ano de 2024 estamos trabalhando muito para que a gente possa atuar nesses segmentos e, se possível, crescermos no segmento de energia que é a nossa nova fábrica de construção de torres de energia. Nós temos uma dificuldade grande porque Angra 3, até o presente momento, está ainda nesse impasse. Então é um desafio e nós temos uma expectativa muito boa de que agora em setembro, na reunião que vai acontecer, seja decidido a continuação da construção de Angra 3, o que vai ser muito bom para o nosso país e para a minha empresa, para a Nuclep, porque vai ser uma oportunidade de construirmos os equipamentos que ainda faltam, isso financeiramente para a empresa é bom e para o Brasil é bom porque vai ser mais uma oportunidade de geração de empregos. Além de estarmos daqui, se tudo corre bem dentro do previsto, em 2029 Angra 3 estaria produzindo energia e isso seria fantástico para o desenvolvimento do nosso país. A minha expectativa é que a gente consiga terminar, estamos terminando já, o LabGene, que é o Laboratório de Geração Nucleoelétrico da Marinha, do Submarino, que a gente possa desenvolver o nosso submarino de propulsão nuclear, que é muito importante para o arrasto tecnológico e que a gente continue crescendo, que Angra 3 seja terminada e que possa vir outras usinas nucleares, como eu falei anteriormente. Nós precisamos ter uma matriz energética diversificada, mas o segmento nuclear tem um espaço para crescer. Então, que venha Angra 3, Angra 4 ou outra usina nuclear, essa é a expectativa que eu tenho para o Brasil e para a minha empresa. O protagonismo da Nuclep é porque hoje nós somos a única empresa no Brasil com a potencialidade e com a capacidade de construir os equipamentos de usinas nucleares. Nós somos a única empresa que tem a estrutura adequada, necessária e que temos as certificações que também são necessárias para a construção desses equipamentos. Então, eu digo que no Brasil não há concorrência para a Nuclep, temos concorrência sim e forte do mercado exterior. Mas eu acho que a gente tem que olhar para o mercado interno e para as condições de uma empresa estratégica de defesa e dar a devida importância para uma empresa estatal e que é importante para guardar todos os projetos que são importantes para o nosso país.